E aí galera, beleza? Tranquilo? Carneiro com vídeo de número 52 do detonado do Skyrim 100% de todas as conquistas. E no último vídeo nós paramos aqui, acabamos de falar com Skull e nós pegamos a missão The Silver Hand, que nós iremos fazer a conquista, juramento de sangue, que é tornar-se um membro do círculo dos companheiros. Então vamos lá. Depois que você falou com Skull, ele falou assim pra você. Meu amigo, nós iremos se encontrar à noite na entrada da caverna. E onde está essa caverna, Carneiro? Simples, muito fácil. Vou colocar aqui meia-noite, tá vendo? Coloquei aqui meia-noite, que é AM, que seria antes da meio-dia. É bem chulo, tá, minha tradução. AM, pessoal. AM é antes da meio-dia. PM é pós-meio-dia, tá? É uma tradução bem livre mesmo, livre. Tipo, tradução Carneiro. Então você coloca meia-noite AM, meio-dia, meia-noite AM. Então vamos lá. Ele vai andando, o Skull vai andando como se tivesse tomado uma Skull, lentamente, tranquilamente, tudo na paz. Nem parece que vai participar de um ritual. Tá bom? Então é só seguir ele. Só que além de seguir ele, com toda essa velocidade que ele tá indo, você tem que aguardar ainda a mocinha chegar, cara. Hã? Essa mocinha. Quer ver? Toda hora ele vai brigar com a gente. Pô. Teremos que aguardar a fulana digital chegar. Até esqueci o nome dela. Então vamos lá. Aproveita, pessoal. E já fica upando o seu Skull. Eu também aproveito aí. Não esqueça de ativar o sininho, deixar nos comentários se tá legal detonado ou não. Eu sei que tá demorando bastante, mas é pouco tempo que eu tenho pra fazer vídeo. Mas não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para os seus amigos, divulgar o canal. Pra gente conseguir aí realizar um bom trabalho pra vocês. Tem que aguardar a mocinha que tá vindo ali muito devagar. Que é a Aela. Eila, né? Seria o nome correto aí. Aguardem um pouco que a Aela vai se juntar a nós. Depois que a Aela entrar aí na caverna, nessa porta secreta, né? Nada. Aí você vai colocar a segunda opção. Aí, Red. Eu estou pronto para o próximo teste, né? Aí ela fala, nossa, você realmente é um new blood, um novo sangue. Aí aproveita, dá um save game. Save game mesmo, tá? Porque daqui pra frente será uma outra etapa, pessoal. É onde nós iremos conseguir aí virar lobisomem. Já tô fazendo spoiler do que vai acontecer. Então entrando aqui, vai vir todos os blá 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 blá. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O Skull, com toda a sua maldade, vai acabar cortando aí o lobisomem, que era a mocinha que estava conosco, que acabou entrando ali na porta, que é a Aela. Só aguardar o ritual aqui, tranquilamente. Aí mais uma conquista pra nós, pessoal. Tava demorando pra fazer uma conquista. Já estamos no vídeo 52, hein? Faz tempo. Aí você vai colocar a segunda opção. I'm ready, eu estou pronto. Aí ele vai lá todo... É engraçado, o cara tira a faca e já vai tudo cortar mesmo. Aí vai cortar o sangue e de repente o sangue vai aparecer ali na pedra, do nada. Olha lá, como passa de mágica, o sangue todo apareceu. É, mas carnesco, eu não queria que ficasse gotinha por gotinha, mas não precisava ser tão exagerado assim. Então ele falou pra você participar do ritual do sangue meio macabro, mas vamos lá. É apenas um jogo. Você vai lá. Vai interagir ali com o cálice, esse cálice gigante de pedra. E adivinha só, você vai acordar em forma de besta, em forma de fera. Que é um lobisomem. Detalhe, pessoal. Não vá atacar ninguém da cidade de White. Fica aí, fica tranquilo. Não ataque ninguém. Tá bom? Tem duas opções. Ou você aguarda passar o efeito. Porque se você não matar ninguém... Se você não matar ninguém, nem não devorar ninguém, o efeito passa tranquilamente. Vou dar um kick save aqui. Vou até cortar. Também tem as opções aqui, pessoal. Quando você entra nas opções, tem os perks aqui pra você ativar. Como é que eu consigo o perk, carneiro? É simples. Você mata qualquer inimigo. Aí vai ter opção. Quando você olha pro inimigo, que seria a opção de pegar item. Você aperta o X ou aperta o A, depende do botão. No meu aqui eu alterei pra X. Você vai interagir aí com o animal morto ou com a pessoa morta. Ele vai devorar essa pessoa. Quando você acumula pontos, você consegue liberar esses perks. O ideal pra primeira missão é você colocar a força. Que é o primeiro perk ali que já tá em azul desde o começo. Então você tem duas opções. Ou a guarda efeito passar, avança as horas. Que aí ele vai deixar de ser lobisomem. Ou senão aqui na caverna. No fundo da caverna você consegue sair de White Room. Aí você tem que encontrar algum inimigo lá fora. Só que cuidado, pessoal. Não mate nenhum NPC. Só mate urso, leão, animal, tá? Aí você consegue ter uma saída alternativa aqui pela caverna. Saindo de White Room. O meu aqui já cortou o efeito. Aí novamente nós voltamos aí pra ser humano normal. Só que nós não estaremos mais em White Room. Nós estaremos aí, podemos dizer, a caminho da próxima missão. Que é lá em Gallon Rock. Gallon's Rock. Acho que é mais ou menos assim. E adivinha só, pessoal. Adivinha só, pra nossa felicidade. Depois dessa ceninha aqui, vai aparecer a nossa conquista. Juramento de sangue. De 10G. Apenas 10G. Mas é a missão aí. A missão não. A conquista dos companheiros. Ainda tem mais missão. Fica tranquilo. Depois de falar com a Ela. Vai aparecer, vai pipocar a missão. A missão não, cara. Tô ficando maluco. Vai pipocar a conquista. Não é uma conquista rara. Todo mundo consegue tornar-se um membro do círculo. Beleza? Tranquilo? Mas, o que vai acontecer? Agora nós iremos aí continuar a missão de Silver Hand. Nós temos que acabar aí com esses Silver Hands. Ok? Aí, aqui, pessoal. Já começou a próxima missão. Então, você ignora esse diálogo tranquilamente. Não precisa nem colocar nenhuma opção. Faça um Save Game novamente. Como eu disse, aqui vai ser um divisor de águas. Porque, de agora em diante, nós temos aí, podemos dizer aí, a força, né? O poder de se tornar uma fera. Então, eu vou ativar aqui. Ativei. Aí, nisso, você ativando, não é com a magia normal. Você tem que ativar com o botão LB. Tá bom? Ativando com o LB. Aí, você consegue se transformar em um lobisomem. Aqui em Gallon's Rock. Aqui é simples, pessoal. Quer ver, ó? Só que não faça o que eu fiz aqui. Eu fiz errado, tá? Tornei um lobisomem na frente do inimigo. O inimigo, sem dúvida, sentou o caneco em cima de mim, né? Bateu aí com muito sangue. Então, você vai matar os inimigos. Você vai, como se fosse pegar o item, vai devorar os inimigos. Isso te dá mais poder, onde você consegue gastar os perks lá no menu. Então, como eu disse, ative o primeiro menu pra você ficar mais forte. Então, eu vou cortar aqui. Entra na dungeon. Mata todo mundo. Depois que você matar todo mundo, pessoal. Aí, vai ter como se fosse o líder. Você vai matar o líder. Aí, a ela vai vir falar com você. Tá bom? Ela vai vir falar que mataram o Skull. O Skull morreu. Triste história do Skull. Empalharam aí o Skull. Colocaram ali no ritual. O Skull virou lobisomem. Faleceu. Paciência, né? Esse é o grande mal da guerra, né? As pessoas queridas sempre acabam morrendo. Logo, o Skull. Nisso, vai completar a missão The Silver Hand. E, automaticamente, já vai começar uma próxima missão. Coloca a primeira opção What's our first touch? Qual é o nosso primeiro alvo, né? Agora, né? Qual é o nosso próximo alvo? Ela vai falar e vai começar a missão Streak and the Hurt. É só continuar. Tá, pessoal? É só continuar a dungeon aqui. Uma dica que eu forneço pra vocês. Continue com o lobisomem. Vai até o final. Matou todo mundo. Quando chegar na porta que fala que você vai pra Skyrim, você aguarda. Volta a ser ser humano novamente. Faz uma limpeza total. Porque aí tem baú, tem inimigo. Faz uma limpeza geral. Depois que você fez a limpeza geral, como ser humano mesmo, você sai para Skyrim. Lá em Skyrim, a gente vai ser, podemos dizer assim, encaminhando pra uma outra caverna aleatória. Pode ser que não seja a mesma caverna que eu. Mas pra continuar a missão que ela acabou passando pra nós, que é Streak and the Hurt. Beleza, pessoal? Então o vídeo já tá chegando a 10 minutos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, onde nós iremos continuar as missões dos companheiros. Beleza, pessoal? Então obrigado por assistir. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar para os seus amigos. Muito obrigado. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.